Música Começam agora as aulas do quinto ano do ensino fundamental. Música Vem aí, língua portuguesa. Música Olá, alunos do quinto ano. Então, estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Como vocês estão? Bem? Já separaram o material? Então, ainda precisamos aí da folha referente à unidade 11 e o caderno de vocês com lápis, borracha, tudo certinho aí. Ótimo? Então, vamos para os nossos objetivos da aula de hoje. Planejar e produzir coletivamente um texto narrativo considerando a situação comunicativa e o tema, assunto, finalidade. Observar e reproduzir a formatação própria do texto narrativo. Utilizar os procedimentos de escrita. Revisar e reescrever no processo de produção. Então, hoje a professora trouxe um poema para a gente ler junto. Então, acompanhem aí na tela. Brasil, pátria amada. A família é uma comunidade. Pátria é a união das famílias. Pátria é nossa grande família. Pátria é uma comunidade. A pátria é a nossa casa, nosso lar, nosso bairro, nossa cidade, nosso município, nosso estado, nosso país. Nossa terra é o campo, é a cidade. Nossa gente é o trabalhador do campo, é o trabalhador da cidade. Também é pátria a soma dos problemas da nossa terra, de nossa gente e o esforço de todos para resolvê-los. Nossa gente é a nossa família, são nossos irmãos, nossos companheiros. Somos todos nós que trabalhamos juntos para sermos livres e não dominados por ninguém. Nossa pátria é toda essa gente livre, que lê e escreve junto a história de nossa terra. Esse é um poema de Maria de Freitas Chagas. Bem, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse poema. A professora escolheu alguns trechos aqui para a gente conversar. Bem, o poema fala da nossa pátria. Pátria é o quê? É o nosso país. É a nossa casa, nosso lar, nosso bairro, nossa cidade, nosso município. Pátria não tem nada a ver com partido político, não tem nada a ver com escolhas políticas. Pátria é o nosso lugar, o lugar onde a gente vive, né? Então, é importante a gente ter esse amor à pátria independente da parte política. E como fala aqui, ó, pátria é a nossa casa, né? Nosso país. O nosso país está dividido em estados e os estados em municípios. Qual é o nosso município? Muito bem. Ponta Grossa. A professora pôs uma marquinha ali pequenininha para representar, né? Ponta Grossa nessa grandeza aqui do Brasil, tá? Então, vejam só. A pátria não é só o nosso país. Ela representa o nosso país, mas com tudo aquilo que existe dentro dele. Quando a gente fala esse trechinho aqui, quero ver se vocês sabem aonde que está isso aqui, ó. Nossa terra sempre será. Por seu gênio varonil, o orgulho do Paraná na grandeza do Brasil. Isso mesmo é um trechinho do hino do nosso município, né? Nosso hino de Ponta Grossa. Que fala o quê? Que a nossa terra sempre será por seu gênio varonil. Então, por sua força, né? Por sua valentia, por sua... Por toda a sua beleza, ali, orgulho do Paraná na grandeza do Brasil. Então, eu começo respeitando a minha pátria, respeitando as pessoas que estão ao meu lado, respeitando o lugar onde eu vivo lá, minha vila, né? Meu bairro, meu município. E o nosso município, né? Tem tantas coisas lindas, tantas belezas aí naturais, né? O que nós temos ali? Isso mesmo, né? O Parque Estadual de Vila Velha. Aqui, né? O Buraco do Padre. São coisas únicas que não existem em outros lugares. Temos a nossa catedral, que é algo que foi construído pelos homens, né? Mas tem essa representação para a nossa cidade. Então, amando a nossa cidade, nós estamos também, né? Respeitando aí a nossa pátria e tudo aquilo que ela traz com ela. Então, a professora queria deixar aqui, né? Representado que o nosso município, né? Que está fazendo aniversário também, né? É... Possa, né? Sempre estar aí presente nessa beleza, nessa grandeza da pátria. Bem, aí fala o quê? Pátria somos todos nós que trabalhamos juntos para sermos livres e não dominados por ninguém. Nós vimos ali, né? O texto que fala da independência, ele foi contado, né? De uma forma, assim, narrativa. Uma forma bonita, né? Mas a gente sabe que por trás, né? Que não foi tudo assim tão bonito, que Dom Pedro não era, né? Todo esse salvador da pátria, digamos assim. É claro que, com certeza, ele tinha os interesses pessoais dele também ser rei, né? De ele poder administrar o país. Então... Mas foi lá com a independência que começou essa luta do povo, digamos assim, para ser livre, para não ser dominado, né? Para poder escolher o que pelo menos o povo achava que era melhor para si. E aí, a gente deixa de ser uma colônia de Portugal, continua sendo um império e depois, anos mais tarde, né? Acho que mais uns 60 anos depois, foi proclamada a república, né? Então, aí o Brasil deixa de ser administrado por um rei e passa a ter presidentes, né? Então, tudo foi construído pelo povo através desse desejo aqui de trabalhar junto para ser livre, para não ser dominado. E nós temos esse poder, então, de escolha, né? Quando fala aqui, ó, nossa pátria, toda essa gente livre que lê e escreve junto a história da nossa terra, nós estamos falando do quê? Então, que nós, né, as pessoas leem, né, a história e escrevem junto. Então, como a gente, a professora falou ali dessa questão, né, de podermos escolher hoje quem governa, né? O nosso país, o nosso estado, o nosso município, a partir da eleição. Temos também a eleição para diretores de escola, né? As escolas estaduais, agora as escolas municipais vão ter eleição esse ano. Então, esse direito de escolha do pai, da mãe, de vocês poderem ir lá até a escola, né? Um deles ir lá e falar, ah, eu quero essa diretora para a minha escola porque eu acho que ela vai fazer um bom trabalho. E também aqui a professora colocou, né, eleição para representante de turma. Então, temos algumas escolas que fazem essa eleição para escolher aquele aluno que vai representar a turma, que vai ser o aluno ali que, né, vai, assim, ter uma participação maior para conversar com a diretora, para participar de alguma reunião, para levar as suas reivindicações. Então, vejam que desde criança, a gente consegue estar aí escrevendo junto a história do nosso país pelas nossas escolhas, por aquilo que a gente faz, tá? Então, é para a gente lembrar, porque agora, né, nesse momento, assim, o mês que a gente comemora, o dia da pátria e tal, a gente fala muito de pátria e às vezes as pessoas não têm noção, né, do que é e que pátria, né, está dentro de cada um de nós, com as nossas atitudes, com aquilo que a gente quer de bom para as pessoas que estão ao nosso lado e para o lugar que a gente vive, tá? Bem, como a professora falou, né, que toda essa história aí de pátria começou aí, né, ficar mais forte com a independência, a gente vai relembrar o nosso texto da aula passada. Vamos relembrar lendo o planejamento. Vocês têm o planejamento anotadinho aí no caderno de vocês? Ótimo! A professora tem ele anotado aqui na tela. Então, vamos ler lá para lembrar. Então, Independência do Brasil. Isso é o quê? É o título do texto que nós lemos, né? Aí, o que que falava esse texto? Do príncipezinho, Pedro, que veio para o Brasil. Ele era como? Inteligente, corajoso e amoroso. Bem, continuando lá o que nós temos. O povo brasileiro gostava muito dele. Fizeram o abaixo-sinado para que ficasse no Brasil, né? Se for para o bem de todos, eu fico. Quem que fala isso? Ótimo, né? O Pedro lá, o Dom Pedro. A princesa Leopoldina recebeu uma carta do pai de Pedro. Falou com o conselheiro e escreveu uma mensagem para Pedro. Então, lembram? A carta, né, falava que a corte portuguesa queria que Dom Pedro retornasse, né, para Portugal. Ela conversa com o conselheiro, lembra o nome do conselheiro? Isso, José Bonifácio. E ela escreve, o que que ela escreve para Pedro? Isso pedindo que ele proclamasse a independência. Quem que leva a mensagem para Pedro? Um mensageiro, né? Então, Pedro estava perto do Riachipiranga. Ele leu a carta, né, e entre, né, todo aquilo que ele fala lá para os soldados, né, laços fora, guerreiro, né, Portugal quer nos dominar, ele fala independência ou morte, né, que é a frase ali mais, assim, imponente. E o texto terminava falando que o Brasil ficou livre de Portugal, né? Então, relembramos aqui todo o nosso texto. Por que que fizemos essa, relembramos o texto? Isso, para a gente poder reescrevê-lo. Então, agora, nós vamos fazer a reescrita do texto. Então, a professora vai pegar um cartaz e vocês vão me ajudar a partir do planejamento a reescrever esse texto. Tá, joia? Vamos lá, então. Então, olha, a professora está com a colinha da professora aqui do planejamento de texto e vocês estão com o planejamento de texto aí no caderno de vocês, tá? Então, ele que vai nos ajudar a escrever o texto. Bom, iniciando qualquer texto que nós iniciamos, qual que é a primeira coisa que a gente coloca? Ótimo, o título. Qual que é o título do texto que a gente está trabalhando? Isso mesmo, independência do Brasil. Então, a professora vai registrar aqui no cartaz o título, tá bom? Lembrando que o título, né, vou colocar ali com letra maiúscula e a palavra Brasil, que é um nome, né, próprio, porque indica o nome do nosso país, também com letra maiúscula. Vamos lá, então? Então, acompanhem lá, professor. Então, né, independência... Então, independência do Brasil. Colocamos o título, tá? Bem, depois do título, como que começava o texto? Isso, né, como um conto, era uma vez. No planejamento, nós não escrevemos isso. O que nós escrevemos no planejamento? Vamos ler lá? Leiam lá com a professora. O príncipezinho, Pedro, veio para o Brasil, né? Vamos até esse ponto aqui do planejamento. Então, aí era o roteiro, era a dica. Agora, como nós vamos escrever, então nós vamos iniciar... Isso, era uma vez. Era uma vez quem? Um príncipezinho. Ótimo, então. Era uma vez um príncipezinho. Como que era o nome dele? Isso, então. Era uma vez um príncipezinho chamado Pedro. O que que estava acontecendo aí com o Pedro? Isso, que veio com sua família, da onde? De Portugal para o Brasil. Então, esse vai ser aqui o início do nosso texto, certo? Como que fica, então? Era uma vez um príncipezinho chamado Pedro, que veio com sua família de Portugal para o Brasil, tá? Vamos falando aí para a professora não esquecer, senão na hora da professora registrar aqui a professora esquece. Então, parágrafo, vou deixar um espacinho, letra maiúscula, né? Então, era uma vez um príncipezinho. Era uma vez um príncipezinho, isso mesmo, né? Chamado, vamos separar a palavrinha aqui. Pedro, né? Até poderia ser Pedrinho, mas vamos colocar Pedro. Então, era uma vez um príncipezinho chamado Pedro, isso, vão ditando aí para a professora. Pedro, que veio com sua família, calma aí, que a professora não escreve tão rápido assim. Então, era uma vez um príncipezinho chamado Pedro, que veio com sua família, isso, a professora está escutando aqui, de Portugal, olha, Portugal, letra maiúscula, que é o nome, né, do país, para o Brasil. Terminamos esse pensamento, o ponto ali, certo? Então, olha só, era uma vez um príncipezinho chamado Pedro, que veio com sua família de Portugal para o Brasil. Ótimo, tá? O que nós colocamos lá no planejamento mais? Era inteligente, corajoso e amoroso, certo? Então, vamos escrever aqui. Era inteligente, corajoso e amoroso. Então, vamos continuar na mesma linha que nós estamos continuando falando de Pedro. Então, era inteligente, vírgula, corajoso e amoroso. Terminamos esse treino, opa, amoroso. A professora já arruma ali com o papelzinho da Prô. Amoroso. Bem, o que nós temos mais lá no planejamento? Isso, o povo, vamos ler lá. O povo brasileiro gostava muito dele. Fizeram um abaixo-sinado para que ficasse no Brasil, certo? Então, como que a gente pode escrever? O povo brasileiro gostava muito dele. Isso, esse primeiro pensamento. Então, vamos lá. Senão, fica muito comprido para o professor escrever. Então, o povo brasileiro gostava muito dele. Aí, o que que acontece? O que que a gente viu lá? Olha lá no planejamento. Fizeram um abaixo-sinado para que ficasse no Brasil. Então, nós vamos ter que explicar. Lembra que o autor usou uma frase, que a professora até mostrou lá, que estava entre vírgulas? Isso, por isso. Então, vamos colocar aqui também, ó. Por isso, o que que eles fizeram? Isso, fizeram um abaixo-sinado. Então, vamos lá. Por isso, né? Ah, mas por quê, né? Quando, então, por isso, quando sua família... Regressou, né? Teve que regressar... Para Portugal... Então, por isso, quando sua família teve que regressar para Portugal, aí sim a gente coloca essa frase. Fizeram um abaixo-sinado, né? É uma palavra composta, formada por duas palavras. Para quê que eles fizeram um abaixo-sinado? Isso mesmo, para que Pedro ficasse no Brasil. Para que Pedro ficasse no Brasil. Terminamos esse pensamento nosso aqui, pontinho final, né? Bem, depois desse trecho, o que que nós temos aí no planejamento? Vamos ler lá, ó. Se for para o bem de todos, eu fico. Podemos colocar aqui no texto só assim? Não, né? Temos que formular melhor, porque aqui é a fala dele. Então, o que que a gente pode escrever aqui? Isso, o Pedro falou ao povo, o Pedro disse ao povo. Então, vamos escrever isso? Ele vai dizer o que que eu tenho que pôr aqui? Dois pontos. Muito bem. Então, Pedro disse ao povo. Dois pontos. O que que ele disse ao povo? O que que nós anotamos no planejamento? Olha lá, vamos ler lá, ó. Se for para o bem de todos, eu fico. Isso. O meu tá anotado. Isso. Então, é a fala do Pedro. Então, antes da gente elaborar a fala, o que que a gente não pode esquecer aqui? Muito bem. O travessão. Então, vamos gravar aí. Por isso que a gente deixou o risquinho lá no planejamento. Lembra? A professora fez, né? Um ifenzinho lá para lembrar do travessão. Então, qual que era a frase completa do texto? Era só essa? Se for para o bem de todos, eu fico. Isso. Se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu fico. Então, vamos registrar isso? Então, se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu fico. Então, vamos lá. Deixa a professora trocar a caneta aqui. Então, o que que vai aqui na frente? Travessão. Ótimo. Então, olha lá o travessão. Vamos fazer maiorzinho aqui. Então, se for... Para o bem de todos e... Vou pôr lá. Vamos pôr felicidade aqui. Felicidade geral da nação, vírgula, eu fico. Certo? Foi isso que ele falou, né? Se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu fico. E depois, o que que nós anotamos ali no planejamento? Vamos ler lá? A princesa Leopoldina recebeu uma carta do pai de Pedro. Falou com o conselheiro e escreveu uma mensagem para Pedro. Quando que ela recebeu? Logo depois que ele falou, eu fico? Não, isso mesmo. O que que a gente pode escrever aqui? Ótimo! O tempo passou. Então, vamos escrever isso? Então, vamos lá. Outro parágrafo, né? Que é outra ideia. O tempo passou. O tempo passou. Contamos isso, a professora fez um ponto ali. Mas como que continua essa história? O tempo passou e daí? Isso! Aí, essa aqui é que a gente colocou aqui, né? Então, um dia a princesa Leopoldina... Isso, recebeu uma carta do rei, né? Então, um dia... A princesa... E a professora vai colocar reticências aqui, porque vocês vão continuar depois. Então, vamos ler aqui como que ficou o nosso texto. A professora só vai arrumar antes aqui, ó. Que a professora escreveu amorosa, né? Ali na rapidez, a pro... Pro sempre faz isso, né? Vamos pôr um curativo aqui no nosso cartaz para a professora arrumar esse amoroso aqui. E deixar amorosa. Amoroso. Bem, vamos ler então com a professora lá? Então, olha lá. Independência do Brasil. Era uma vez um príncipezinho chamado Pedro, que veio com sua família de Portugal para o Brasil. Era inteligente, corajoso e amoroso. O povo brasileiro gostava muito dele. Deixa a professora arrumar o tema. Muito dele. Por isso, quando sua família teve que regressar para Portugal, fizeram um abaixo-sinado para que Pedro ficasse no Brasil. Pedro disse ao povo... Olha os dois pontos aqui. Travessão. Se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu fico. O tempo passou. Onde ia a princesa? Então, esse vocês vão continuar em casa, tá? Então, aqui está a nossa reescrita. Agora, a professora vai colocar essa reescrita na tela para vocês copiarem aí no caderno de vocês. Beleza? Então, pega o caderno já aí do ladinho para vocês poderem copiar o texto. Tá bom? Vamos lá? Então, olha, pessoal. O mesmo texto que a professora fez lá no cartaz está aqui para vocês. Tá? Então, vocês vão copiar. Vocês têm dez minutinhos aí para estarem copiando o texto. Tá bom? Tchau. 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 Pronto, pessoal. Copiaram o texto? Ótimo. Então, nós tínhamos feito o planejamento do texto, né? E fizemos toda essa primeira parte aqui que a professora colocou em roxo, ó, a gente fez na aula hoje, tá? Então, essa parte está toda aqui feita. Vocês têm anotado no caderno. Vocês vão ter que continuar a partir daqui, né? A professora já começou ali com vocês, então, o tempo passou, um dia a princesa e vocês vão continuar a continuar, um dia a princesa recebeu a carta com base nesse planejamento. Então, vocês têm que escrever isso e escrever depois ali que Pedro proclamou a independência lá, né? Perto do Riacho Ipiranga e o finalzinho do texto. Então, isso vai ficar de tarefa pra vocês, tá bem? Bem, os objetivos da nossa aula de hoje era planejar e produzir o texto, né? Nós já tínhamos planejado. Hoje nós produzimos, observar e reproduzir a formação própria do texto narrativo, nós fizemos isso, né? Quando a gente reescreveu o texto e utilizar procedimentos de escrita, revisar e reescrever no processo de produção. Então, a gente foi revisando ali o nosso texto, né? Vendo a pontuação, vendo as palavras ali, igual a professora escreveu errado, depois arrumou. Então, a gente conseguiu fazer isso. Então, a tarefa, com base no planejamento de texto realizado na aula passada, né? Continue a reescrita do texto em dependência do Brasil. E até a nossa próxima aula, tá? Fiquem bem! Vem aí, Geografia! Olá, alunos e alunas! Estamos começando mais uma aula de Geografia. Então, já pode separar seu material. Hoje, nós iremos utilizar as atividades que vocês receberam da escola. Também já prepara seu estojo. E vem comigo descobrir qual será o tema da nossa aula de hoje. Relação entre os elementos da natureza. Nós já tivemos uma aula com esse tema. E hoje, iremos dar continuidade aos nossos estudos. Como objetivo, nós iremos identificar quais são os elementos da natureza e suas interligações e características. Lembra o que nós já conversamos sobre os elementos da natureza? Então, para iniciar a aula de hoje, o que vocês acham de começarmos com uma história? Então, vem para cá comigo que você vai ouvir a história agora. É uma adaptação da história O Mundo Sem Cor. O Mundo Sem Cor. Em um mundo não muito distante daqui, existia uma menina chamada Lara. Lara era uma menina muito querida, porém, muito tristonha. É que o mundo em que ela vivia não tinha nada de cor. Não tinha cor no jardim, não tinha cor nos animais. Até a casa de Lara era toda sem cor. Tudo tinha uma cor acinzentada que, em excesso, transmitia até um pouco de tristeza. Essa cor se devia ao fato do excesso de poluição nesse mundo. Lara insistia em passear pelo jardim na esperança de que um dia ela visse algo colorido. Pois ela recordava-se das histórias da sua avó, que sempre contava que o mundo era cheio de colorido, cheio de vida. Um dia, voltando da escola, meio aborrecida por conta desse mundo sem cor, Lara teve uma grande surpresa. Passou voando entre as árvores uma borboleta colorida e pousou lá em cima da casa de Lara. Lara saiu correndo tentando alcançar a borboleta, porém, a borboleta voou e sumiu por entre as nuvens cinzentas. Lara entrou eufórica dentro de casa contando essa história para sua mãe. Mas a mãe de Lara não deu ouvidos. Achou impossível uma borboleta colorida em um mundo sem cor. Então, Lara sentou-se perto da janela e, sem querer, acabou pegando no sono. Lara teve muitos sonhos, todos muito coloridos e ela imaginando que a cor de tudo havia voltado. Quando ela acordou, ela se deparou novamente com a borboleta colorida. Lá estava ela, toda brilhosa e reluzente. Foi quando Lara percebeu que suas roupas também haviam ganhado cor. Olha só que lindas roupas da Lara, combinando com a borboleta. E, de repente, tudo ao seu redor começou a ganhar cor. O jardim passou a ter cor e flores coloridas. As árvores passaram a ter cor. Até a casa de Lara ganhou cor. tudo foi ficando muito lindo, igual Lara sempre havia sonhado. Então, Lara percebeu que tudo aquilo do mundo sem cor não havia passado de um terrível sonho, um pesadelo. E ela não viu a hora de sair correndo contando para os seus colegas sobre o sonho que ela havia tido. e espalhando por aí o que pode acontecer se não cuidarmos da natureza. O mundo pode ficar sem cor. Então, como nós não queremos que isso aconteça, vamos cuidar do meio ambiente. Fim da nossa história. Crianças, espero que vocês tenham gostado da história da Lara. e ela veio nos fazer um alerta para nós preservarmos os elementos da natureza. Vamos, então, recordar quais os elementos que nós vimos na aula anterior. Nós vimos o clima que pode interferir na formação da vegetação, pode interferir na hidrografia. Nós vimos o relevo, o relevo que pode interferir no clima e na hidrografia. Lembram? Também vimos a vegetação. A vegetação que pode interferir na preservação do solo e nós podemos relacionar diretamente com o relevo e também pode interferir no clima. E também vimos a hidrografia que pode interferir no clima, na vegetação e percebemos que todos esses elementos estão conectados, estão interligados e que cada um deles irá interferir no outro. Não é mesmo? Então, agora, eu convido vocês a recordar um pouquinho comigo sobre esta interligação, como que acontece essa interligação de cada um desses elementos. Vamos lá? Então, pessoal, nós vimos que a natureza e todos os seus elementos funcionam como uma máquina, onde cada um tem sua importância. Esse conjunto de elementos nós chamamos de biosfera. Então, cada um vai ter ali a sua importância dentro da natureza. Vimos também que para um bom desenvolvimento natural dos ecossistemas, é necessário que haja uma relação entre o solo, o sol, o ar, a água, a temperatura, entre outros elementos da natureza, estando todos eles interligados, conectados. Um vai depender do outro para ter um bom funcionamento. E já que um vai depender do outro para ter um bom funcionamento, caso aconteça a degradação, a destruição ou a poluição de um desses elementos, os demais também irão sofrer com isso. Afinal, nós vimos que eles estão conectados, estão interligados. Então, agora, eu separei aqui para a gente recordar um pouquinho sobre a devastação florestal. O que acontece quando acontece a devastação florestal? Pode ser por meio das queimadas ou, então, pelo desmatamento, o corte ilegal das árvores. Vamos recordar aqui o que acontece. ao deslocamento dos povos indígenas, os povos indígenas, eles têm a sua cultura ligada diretamente à natureza. Então, se eles precisam deixar suas terras, é muito mais do que deixar a sua casa, eles estão deixando ali as suas raízes culturais e se deslocando para um outro local. Também acontece a perda da biodiversidade, quando essas árvores são devastadas, com elas são devastadas várias vidas, vários tipos de plantas, plantas, animais, todos eles acabam, somem, ou precisam ir para outro lugar, no caso do desmatamento, ou então acabam morrendo, se for o caso das queimadas. A alteração do clima, pois nós vimos que a vegetação influencia no clima, então, esse clima, ele vai sofrer mudanças, não é mesmo? a falta da vegetação pode causar fazer com que o clima aumente, sendo que a vegetação ela trabalha como se fosse um filtro, ela vai filtrar esse calor do sol. Já se não tem a vegetação, então fica mais exposto a radiação solar e esse clima, a temperatura, a tendência é a aumentar. A gente acaba tendo um clima muito mais seco. E também a erosão do solo, pois essa camada de vegetação ela faz essa proteção do solo mesmo, ela dá essa firmeza ao solo. Se não tem essa camada de proteção, o solo vai sofrendo ali com a ação da chuva, a ação do sol, a ação dos ventos e vai causando essa erosão do solo, deixando ele até infértil. E também outro exemplo que a gente vai ver aqui é da poluição das águas. O que acontece quando as águas estão poluídas? Vamos ver apenas alguns exemplos para a gente recordar e ter noção dessa dimensão do que vai acontecer se essa poluição ocorrer. Então, poluição do solo, afinal a água ela também está ali em contato direto com o solo. E esse lixo que vai se decompondo vai formando ali uma substância que vai penetrando no solo, deixando ele infértil, deixando ele poluído. também vai acontecer a morte dos animais, né? Alguns animais vão se alimentar desse lixo e vão morrer ou então eles vão estar ali em contato com essas substâncias que não são saudáveis para a existência deles e vão acabar morrendo também. E também acaba causando muitas doenças, né? As pessoas podem se banhar nessa água e acabar contraindo doenças ou por meio do solo essa água vai sendo levada e chega até contato com a população e com outros animais causando aí muitas doenças. Também podemos lembrar lá do mosquito, da dengue, podemos lembrar de vários outros insetos que vão acabar se proliferando ali com essa poluição. E a água, né? Também acaba ficando imprópria para consumo. De que adianta ter um riacho, né? Enorme perto da casa se a gente não pode usar ele porque a água lá é imprópria para consumo. Não adianta nada, né? Não é, pessoal? Então, esses são alguns itens para a gente refletir sobre a importância de cuidar desses elementos da natureza que nós vimos aqui. De cuidar de toda a natureza para que nenhum elemento seja afetado. Agora é hora de você pegar sua folha de atividades, pegar lá o lápis, a borracha e vir comigo aqui para realizar as atividades de geografia. Já conseguiram se organizar? Então, vamos lá para a atividade número 1. O enunciado da atividade número 1 diz o seguinte. Observe as paisagens e descreva quais elementos da natureza você vê em cada figura. Então, vamos aqui brevemente recordar dos elementos da natureza que nós vimos. Nós vimos clima, vegetação, hidrografia e relevo. Nessa atividade aqui, nós também podemos incluir os animais, pois afinal, os animais também são elementos da natureza, também fazem parte da natureza. Então, você vai identificar na atividade quais desses elementos aparecem, está bem? Então, vocês terão aí cinco minutinhos para a realização dessa atividade. Tchau. 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 uma foca também, um leão marinho. Alguns animais que vivem onde? Em lugares mais frios. Vamos identificar quais elementos aparecem ali? Animais também. O clima, nós podemos destacar. O clima aqui, não é mesmo? Pois é, um clima muito mais frio. Um lugar ali que a gente pode ver que tem gelo, tem neve. Então, o clima ganha destaque nessa imagem. E também a hidrografia. Hidrografia, estão vendo que tem uma parte ali que parece ser o gelo congelado e daí tem a parte com água ali, onde a água não está congelada. Então, a gente também pode identificar a hidrografia. E no próximo ali, vocês estão vendo que o coqueiro está meio tortinho, está ventando muito ali. O que será que a gente pode identificar nessa imagem? A vegetação, o coqueiro, uma vegetação característica de um clima mais quente. Também a hidrografia, estão vendo que atrás lá tem como se fossem umas ondinhas do mar, né? E o clima, pois o coqueiro já traz essa ideia de clima para a gente, um lugar mais quente, mais úmido, muito mais calor. Então, perfeito. Podem corrigir, confiram se vocês identificaram todos os elementos aí. E vamos para a atividade número 2, então. Atividade número 2. Descubra as palavras no criptograma e use para completar o texto a seguir. Bom, criptograma vocês já conhecem, não é mesmo? Vocês vão substituir os símbolos pelas letras que tem ali naquele quadro, igual que você tem na sua atividade. Então, depois de substituir esses símbolos, vocês vão descobrir palavras que vão se encaixar no texto abaixo. Então, agora vocês terão 5 minutinhos para a realização dessa atividade. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 É a palavra importância. A próxima palavra do nosso criptograma é a palavra naturais. Vai conferindo aí se você não esqueceu de nenhuma letrinha. A próxima palavra, interligados. A próxima, relação. Outra palavrinha é biosfera. E outra palavrinha, vida. Percebam que todas essas palavras apareceram no decorrer das nossas aulas, não é mesmo? Então agora vamos completar o textinho a seguir usando essas palavras. A professora colocou elas do ladinho ali, para a gente conseguir observar melhor na tela. E você tem ela anotada aí na sua folha, não é mesmo? Então me ajudem aqui a completar. Ficou assim o textinho. A natureza e todos os seus elementos funcionam como uma máquina onde cada um tem a sua... Cada um tem a sua... Está fácil, né? Sua importância. Continuando lá. Esse conjunto de elementos chamamos biosfera. Alguma coisa é constituída por uma série de elementos. O que será que é constituído aí por uma série de elementos naturais? É a biosfera. Acertou quem lembrou da biosfera. Elementos. O que será? A professora já até deu a resposta. Quem aí prestou atenção já vai saber. A próxima aqui para completar. Temos lá como opção naturais, interligados, relação e vida. Elementos naturais. Que favorecem o desenvolvimento da... E agora qual opção será que vocês colocaram? É lógico que é vida, né pessoal? Para um bom desenvolvimento natural dos ecossistemas é necessário que haja uma... E agora nós temos como opção interligados e relação. Qual que vocês colocaram aí em casa? Acertou lá quem preencheu com relação. Entre solo, sol, ar, água, temperatura, entre outros. Estando esses elementos, qual palavra que falta? Interligados. Então vamos agora realizar junto com a professora a leitura do texto para ver como que ele ficou completo? Então vamos lá. Aproveita para ir conferindo aí na sua casa. A natureza e todos os seus elementos funcionam como uma máquina onde cada um tem sua importância. Esse conjunto de elementos chamamos biosfera. A biosfera é constituída por uma série de elementos naturais que favorecem o desenvolvimento da vida. Para um bom desenvolvimento natural dos ecossistemas é necessário que haja uma relação entre solo, sol, ar, água, temperatura, entre outros. Estando esses elementos interligados. Deu certo a nossa segunda atividade, pessoal? Então vamos para a terceira. Na terceira atividade, vocês irão precisar do caderno de vocês. E no caderno vocês irão anotar as seguintes opções aqui. Registre em seu caderno apenas as atitudes que contribuem para a preservação dos elementos da natureza. Nós temos aqui na tela algumas atitudes que vão ajudar a cuidar, a preservar desses elementos da natureza. E outras que não, que nós temos que evitar ao máximo. Então vocês irão registrar no caderno de vocês somente as atitudes que irão contribuir para a preservação dos elementos da natureza. Tá bem? Então vocês terão aí cinco minutinhos para a realização dessa atividade. Tchau! 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 Então, vamos à correção da nossa atividade, pessoal. Então, joinha para quem copiou certinho aquela atitude que contribui para a preservação e assim é para quem copiou errado, tá bem? Daí você apaga do seu caderno, mas eu tenho certeza que você copiou tudo certinho. Então, vamos conferir com a professora. Primeiro ali, manter a casa limpa. Será que eu manter a minha casa limpa ou contribuir para a limpeza da minha sala de aula vai ajudar a preservar os elementos da natureza? O que vocês acham? Certinho quem copiou que sim. Pessoal, ambiente é fora da minha casa, é dentro da minha casa, eu preciso sempre preservar ele limpo. Então, a limpeza da minha casa com certeza vai interferir na preservação do ambiente. Maltratar os animais. Ah, esse não pode aparecer no caderno de ninguém, né? Essa atitude, olha, é muito incorreta. Separar o lixo. Joinha aí para quem copiou. Quem não copiou, copia lá no caderno, tá bem? Cuidar das plantas. Também irá contribuir para a preservação da natureza. Poluir os rios. Não, né, pessoal? Não copia no caderno. Cuidar das árvores. Também joinha aí para quem copiou. Queimar lixo. Ai, essa atitude não é nada legal, né? Não é legal. Se você conhece alguém que tem esse hábito, fala para ele que isso vai prejudicar a natureza, vai prejudicar a nossa própria saúde, a nossa respiração. Então, não é uma atitude legal. Usar balde para lavar a calçada. Olha, isso mesmo. Aquela água da máquina, você pode reutilizar para ajudar a mãe a lavar a calçada ou a lavar o carro. Essa água sempre pode ser reutilizada para a limpeza de alguma coisa. Então, quando você usa um balde, olha lá, ó. Joinha. Pode copiar no caderno. Jogar lixo pela janela do carro. Ai, quem tem essa atitude, olha, essa atitude não é nada legal. Lugar de lixo é no lixo. E sempre que possível fazer a separação lá, a classificação do lixo, tá bem? Cortar árvores também não é uma atitude legal. Então, não copia no caderno. E tomar banhos longos também não é uma atitude legal, pois afinal, a economia da água, da luz, tudo isso ajuda na preservação do meio ambiente. Então, nada de copiar essa atitude no caderno. E compartilhar o que aprendeu na aula. Será que isso vai fazer a diferença para a preservação da natureza? Com certeza! Tudo o que vocês aprenderam aqui na aula com a professora Evelyn, com as demais professores, tudo o que vocês vão aprendendo deve ser compartilhado com todo mundo. E assim a gente vai conseguindo melhorar as atitudes e a preservação da natureza. Muito bem! Então, confere aí no seu caderno, o que você anotou, só o que tá com joinha, tá bem? E vamos encerrando nossa aula. Agradeço a participação de vocês, agradeço a presença e vejo vocês numa próxima aula. Até mais! Fala, galerinha! Beleza? Então, estamos aqui para mais uma aula, tá? Hoje a gente vai trabalhar jogos e brincadeiras da cultura popular e o nosso jogo de hoje é a cama de gato, tá? É um jogo muito tradicional nas escolas aí. O surgimento dele teve aí há muito tempo atrás, não se tem uma uma data correta do surgimento da cama de gato, mas sabe-se que surgiu a cama de gato com a corda, né? Então, a corda existe há muitos anos, então não tem uma data certa aí do surgimento da cama de gato, de gato, mas sabe-se que ela surgiu devido à corda, certo? Então, são alguns anos aí atrás, alguns milhares de anos atrás aí que tem o surgimento da corda, então nós vamos estar utilizando para a nossa aula de hoje o barbante, tá? Não se tem um surgimento certo da cama de gato aí, se foi na Ásia ou com os povos indígenas, tá? Mas o que sabe-se é que em vários cantos aí do mundo tem a brincadeira da cama de gato, tá? Então vou estar ensinando vocês a como se brinca com essa atividade, tá? Vai ser passado agora um vídeo tutorial aí explicando como se pratica a cama de gato. E aí 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 Bom, então para a nossa primeira atividade a gente vai estar usando o barbante, tá? Barbante de um metro, um metro e pouquinho aí que vocês vão estar utilizando, tá? Quem tiver um outro fio ou uma lã em casa também pode utilizar, tá? Então vocês vão juntar as duas pontinhas, tá? Vamos dar uma A torcidinha aqui no barbante Vamos fazer um circulozinho e vamos passar a pontinha pelo meio aqui, tá? Esse é um nozinho bem simples para a gente estar fazendo aqui, tá? Então puxei aqui Só para ele prender Aí fixou aqui Ele ficou assim, tá? Então esse aqui a gente vai estar utilizando para fazer a nossa cama de gato, tá? Então, antes de tudo, para saber A gente precisa ter, né? Saber os nomes dos nossos dedinhos aqui, tá? Então a gente precisa saber Esse aqui é o polegar, tá? O indicador, tá? O dedo médio, tá? O anelar E o dedo mínimo, tá? Então esses cinco dedinhos a gente precisa saber aí Dominar os nomes deles porque a gente vai estar utilizando aqui, tá certo? Então primeiramente lá Eu vou segurar aqui, tá? O barbante aqui O polegar vai ficar de fora, tá? Aí eu vou fazer um círculo Passar o barbante aqui na minha mão Fazendo um circulozinho aqui, tá? Dei uma voltinha nele aqui A mesma situação eu vou fazer na outra mão, tá? Passar aqui Aí fiz aqui, certo? Aí com o dedo médio, certo? Eu vou passar por baixo Aqui E vou puxar aqui, tá? Aí com o outro dedo médio da outra mão Eu vou puxar aqui, tá? Aí a gente fez isso aqui, ó Tá? A gente fez dois X aqui Com o nosso barbante Agora eu vou precisar da ajuda da professora de Israel Pra gente estar Desembaraçando esse nozinho aqui, tá? Então a professora de Israel vai utilizar O indicador E o polegar dela Pegando nos dois X ali no meio, tá? Aqui E puxou lá Isso Olha lá Mostra lá, prof Então aqui a gente fez uma outra figura Certo? Agora O professor aqui vai pegar Nesses dois X aqui Com o movimento da pinça Certo? Movimento da pinça Eu vou estar pegando um nesse X daqui Tá? E no outro X daqui Fiz o movimento da pinça Prensei bem Eu vou puxar Vou colocar ele por dentro E eu vou erguer meus dedos assim Pra não escapar E a professora de Israel vai soltando devagar E aqui na minha mão ele vai ter outro formato Olha lá Certo? Muito bem Agora a professora de Israel Ela vai puxar com o dedo mínimo Né? Pro lado de lá E com o outro dedo mínimo Pro lado de cá Formando como se fosse uma estrela Certo? Agora a professora de Israel Vai colocar o indicador E o polegar no meio E passar por baixo Puxou devagar E tivermos uma outra figura Olha lá Isso! Muito bem Agora Eu vou pegar por baixo aqui Ó Tão vendo? Com o mesmo movimento da pinça Pegar por baixo aqui E por baixo aqui Agora o movimento vai ser de baixo pra cima Eu vou colocar aqui Abrir E vou passar por dentro Onde vamos ter uma outra figura Olha lá Voltamos a uma figura inicial Que a gente já fez Na cama de gato Tá? Agora a professora de Israel Vai colocar o indicador E o polegar Nos dois xizinhos ali de novo Pegou Isso Passou E virou novamente Muito bem Agora nós tivemos como se fosse A bandeira do nosso Brasil Certo? Agora Eu vou pegar de novo Com o indicador e o polegar aqui Nos dois xizinhos E vou apenas virar ele aqui Aqui ó Virei A professora de Israel soltou E tivemos uma outra figura Olha lá Certo? Agora tem dois Duas linhas bem no centro Estão vendo? Ela vai pegar com os dois dedos mínimos ali Tá? Bem perto do nosso nozinho ali ó Pegou um Puxou Pegou o outro Puxou pra cá E agora ela vai tentar passar por entre onde Calma professora Por entre onde ela abriu aqui ó Aqui não sabe Isso E no meio aqui prof Por baixo Não Onde você pegou Isso Isso prof Aí Pode No outro Debaixo Isso Aí se puxou Aí chegamos a um outro formato Certo? Agora vocês vão ver a mágica que a gente vai fazer nessa atividade aqui O professor Gili vai pegar aqui com o indicador e o dedo, o polegar Aqui E agora eu vou virar aqui e a nossa cama de gato virou isso aqui Todo aquele nó que tinha nela virou nisso aqui, certo? Voltamos ao início, beleza? Tchau Tchau